E aí, Jumentinho do Lobo, você vai comprar picanha? Eu fiz velha pra isso, ó. 122 reais. Eu ia levar. Mas colocar isso aqui, deixa pra outra vez esse churrasco. Ser burro ou não ser? Qual é a sua opção? Acredita na picanha, quem gosta é coisa boa e pobre vai andar de avião. O Brasil está lascado, imposto pra todo lado ao comando do Luiz. Mas a ONU tem falado, apesar de ser usado o povo tá mais feliz. Sou pobre, mas não sou burro.